Salve, salve, amigos da Astronomia em Todo Mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today, e você está assistindo a mais um 365 Dias de Astronomia. No programa de hoje, vamos ver que o ALMA fez a medição mais precisa até o momento da massa de um buraco negro supermassivo. Manda a vinheta! Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no 365 Dias, e como eu avisei para quem assistiu o vídeo anterior, mais um vídeo sobre buracos negros, e agora falando daqueles buracos negros, vamos dizer assim, os mais conhecidos por todos nós, os buracos negros supermassivos que abrigam aí, que residem, e que moram no núcleo da grande, grande parte das galáxias no universo. Eu já falei num vídeo aqui para vocês, esses buracos negros têm massas, assim, espetaculares, elas variam de milhões até bilhões de vezes a massa do Sol, são objetos realmente monstruosos, e que residem no núcleo, no centro, de várias galáxias, da maioria das galáxias, assim, por assim dizer. Estudar esses buracos negros é algo muito complicado, não é algo fácil, porque o centro das galáxias ali é uma região tumultuada, e não fica claro, às vezes, medir o que acontece ali perto, para através dessas medições, que medições são essas? Velocidade do gás, velocidade que as estrelas orbitam aquela região próximo ao buraco negro, você precisa ter uma medida precisa disso, para que a partir desses parâmetros, você possa calcular a massa com maior precisão do buraco negro. O ALMA, então, foi apontado para uma galáxia chamada NGC 1332, localizada a 73 milhões de anos-luz de distância da Terra, o que não é uma distância, assim, tão absurda, e graças à capacidade única que o ALMA tem de magiar discos de poeira, e a resolução que ele tem de separar esses efeitos, os astrônomos puderam, então, observar ali as estrelas, a aceleração dessas estrelas, e o gás, que está sendo também acelerado naquela região ali, antes de chegar no buraco negro. Com essa medida de altíssima resolução e de altíssima precisão, os astrônomos, então, conseguiram estimar e fazer o cálculo mais preciso até hoje que se tem da massa de um buraco negro supermassivo. Para vocês terem uma ideia, o ALMA observou um gás viajando a cerca de 500 km por segundo nas cercanias ali do buraco negro, e, a partir desse parâmetro e de outro, chegou à conclusão de que a massa do buraco negro no centro da NGC 1332 é de 660 milhões de vezes a massa do Sol, mais ou menos, ou seja, um erro de 10%. Essa é a maior precisão que a gente tem até hoje. Aí você pode me perguntar, né, o quanto que isso é mais preciso do que as medições anteriores. Anteriores, o range era muito grande, ou seja, a incerteza na massa desse buraco negro era muito grande. Para vocês terem uma ideia, ela variava de 500 milhões até 1.5 bilhões de vezes a massa do Sol, ou seja, era um histograma, né, que a gente fala, muito aberto. Então, com essas medidas do ALMA, com os dados obtidos, eles chegaram à conclusão de que as medidas da menor massa, aproximadamente, ali, perto dos 500 milhões de vezes, é que estavam mais corretas. Qual que é o grande tchan de toda essa pesquisa? O grande tchan dela é você estabelecer uma metodologia para poder calcular com precisão a massa desses buracos negros. Os astrônomos, eles costumam usar o telescópio espacial Hubble para medir isso. O Hubble tem lá maneiras de calcular a velocidade dessas estrelas ao redor do buraco negro, mas ele não tem resolução, uma resolução tão boa quanto o ALMA para separar esses discos aí que giram ao redor do buraco negro. Então, com o ALMA, você consegue uma maior precisão, uma maior resolução na separação desses discos e, como consequência, você define melhor a velocidade dos objetos que estão circulando ali e, assim, você faz toda a conta e chega na massa dos buracos negros supermassivos. Então, com isso, os pesquisadores conseguiram definir uma metodologia que agora vai poder ser aplicada em outras galáxias parecidas com essa. Basicamente, a diferença que tem na metodologia do ALMA com a metodologia usada por observatórios na Terra e pelo próprio Hubble é que esses observatórios, digamos, que atuam no comprimento de onda da luz visível, eles eram focados nas emissões do gás quente ionizado que orbita a região central da galáxia. O problema é que esses discos de gás ionizado tendem a ser muito turbulentos e acaba levando a uma baixa precisão nas medidas feitas por esses observatórios. Como o ALMA não tem esse problema, ele atua num outro comprimento de onda do milimétrico e do submilimétrico, as medidas com ele podem ser muito mais precisas. Bem, para quem não conhece o 365 Dias, bastante gente chegando aí do canal do Assombrado, 365 Dias é um vídeo mais rápido aonde a ideia é passar a informação e eu vou deixar aqui na descrição o link para o site do ALMA para quem tiver interesse em ler todos os detalhes, estão lá bem explicados, e o link para o artigo também publicado pelos pesquisadores para quem quiser entrar mais em detalhe ainda, entender a metodologia que foi usada, está tudo aqui na descrição para vocês, para vocês não ficarem sem essa informação. Muito bem, pessoal, esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no 365 Dias, hoje o ALMA nos surpreendendo de novo, ele já observou discos protoplanetários, já caracterizou diferentes discos protoplanetários ao redor de estrelas e agora ele foi usado para medir, fazer a medida mais precisa até hoje da massa de um buraco negro supermassivo. Parabéns aí, ó ALMA, muito legal mesmo, aquelas antenas gigantescas do deserto de Atacama sempre nos trazendo aí belas informações. Se você gostou desse vídeo, já sabe, tapa no dedão para mim, é uma voadora com tudo no like para que o vídeo ganhe relevância, para que o canal ganhe relevância. Nunca se esqueça de compartilhar o vídeo nas redes sociais, favoritar o vídeo, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e deixar aí nos comentários tudo o que vocês quiserem saber. patreon.com.br space today, deviante.com.br e Science Vlogs Brasil, todos os links na descrição. Não se esqueçam, lembrando de novo, 3h30 da manhã, da madrugada do dia 5 para o dia 6, transmissão ao vivo da chuva de meteoros do Zeta Aquarídeos, junto com o pessoal da Bramon, link na descrição, se inscreva no evento, o link para o YouTube também está, onde vai ser transmitido, se junte a nós, para a gente fazer essa madrugada aí, interessante, e se o tempo ajudar, a gente vê alguns meteoros aí, riscando a nossa tela. Tamo junto dia e outurnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um 365 dias de astronomia. Fui! Fui!